Estamos aqui em Aparecido em Goiânia Meu maior amigo veio me conhecer aqui Ele gosta de calor Porque ele trabalha com ar-condicionado Morrer de fome no morro Vem cá, seu joguara Pelo menos morrer de fome no morro Foi lá onde é que está Descargando essa tranqueira aqui Olha o tamanho da criança O nome dele é pequeno Veja o tamanho, ele vai dar doido em mim Olha o tamanho da mão do homem Eu morrer de fome Diz que vai pagar uns churros Vai pagar uns churros Quem precisa arrumar ar-condicionado Chama o campeão Entendimento no Brasil O Brasil todinho Eu falei para ele estar calor Rapaz, que Deus fique assim calor O dia todinho Isso é que nem anuburno, só vive na desgraceira dos outros Quanto mais quente, melhor para ele Está com o carrão nele Faz assistência a ar-condicionado Instala, faz tudo Como foi isso, Esteban? Você viu, você achar que o almoço tinha saído de graça Olha lá, vamos lá, vamos comer agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá